O que você acha que vai acontecer aí nesse painel? Que imagem vai ser formada? O que vai acontecer é o mapa do Estado do Pará. É a parte cabana. Ainda não deu pra identificar? Eu não, essa paizinha é toda azul, tem aquela ali vermelha. Acho que é o oceano, o mapa do Pará, alguma coisa assim. Eu acho que é as continentes. Nós vamos montando um painel, eu acredito que seja o mapa do Pará. E você? O que você tem aqui na mão? Eu tenho aqui uma parte da América do Sul. Eu acho que seja aqui o mapa mundo, simbolizando também os continentes. Oi, professor. Oi, professora. O mapa não é o território. Mas quando sabemos ler o mapa, conhecemos melhor o território. Você já estudou muitos mapas nas aulas do PAN Formação. No programa de hoje, você vai ver como aproveitar os seus novos conhecimentos, acompanhando uma atividade criada a partir dos diferentes mapas do Brasil. O que é isso? Será que isso é mesmo uma atividade? Ou será que os alunos estão fazendo recreio na sala de aula? Bom, acho que para entender o que está acontecendo, precisamos voltar no tempo e começar pelo começo. A professora Tereza está começando a preparar a atividade. O que será que ela está pesquisando? Hum, a professora está selecionando mapas do Brasil. Repare que ela escolheu mapas de diferentes temas. Mapas que mostram a divisão do território do país de maneiras diferentes. A divisão em regiões do IBGE, a divisão em bacias hidrográficas, em tipos de clima, a vegetação, relevo, distribuição populacional, vias de transporte. Você encontra esses mapas no Atlas do Brasil ou em livros didáticos. Cada mapa mostra um aspecto da realidade. Por isso, eles representam o nosso território de diferentes maneiras. Como será que a professora Tereza vai explicar isso para os seus alunos? O que aconteceu com os mapas? O que será que a professora Tereza está fazendo na quadra de esporte? Ah, espera um pouco. Acho que eu já entendi a ideia. A professora está comparando as divisões dos mapas às divisões de uma quadra de esportes. Vamos imaginar que a quadra é como o território de um país. Ela pode ser dividida de diferentes maneiras, de acordo com a finalidade. Assim como a quadra de esportes, o Brasil também pode ser dividido de diferentes maneiras. Existem vários critérios que determinam formas diferentes de se demarcarem as regiões. E cada mapa representa um aspecto específico da realidade brasileira. Foi muito boa essa ideia de comparar as divisões dos mapas com as divisões da quadra de esportes. Se por acaso a sua escola não tiver uma quadra, aí vai uma dica. Desenhe uma quadra junto com os alunos em qualquer espaço livre. A atividade vai ficar ainda mais divertida. Hoje a nossa aula, gente, tá? Nós vamos trabalhar com os mapas. A comparação com a quadra de esportes ajuda os alunos a perceberem as diferenças entre os mapas. A professora Tereza dividiu a turma em grupos. Cada grupo tem pelo menos dois mapas de temas diferentes. Qual é o título desse mapa? Vegetação. Desse mapa aqui? População. População. Qual é a diferença entre os dois? Já deu pra entender como a professora Tereza está trabalhando, não é? Em vez de simplesmente explicar os mapas, ela ajuda os alunos a descobrirem o que os mapas representam e a lógica da divisão do Brasil em regiões. Professora, você pode procurar no Guia de Estudos da Unidade 6 uma explicação detalhada sobre a divisão do Brasil. Você está percebendo que a professora Tereza está trabalhando conteúdos que você conhece. Você já estudou esse assunto nas aulas do Proformação. Para retomar a questão, é só consultar o seu Guia de Estudo das Unidades 2, 4 e 6. O amarelo, esse amarelo aqui. A professora Tereza também mostra a legenda, fazendo os alunos perceberem a função que elas têm nos mapas. A legenda é a chave para entender o mapa. Esse item que está destacado de verde, o que ele está representando? Floresta Amazônica. Esse aqui, o rosa, está na população. Você aprendeu que o mapa é uma representação da realidade e viu que é preciso ler a legenda para entender o significado dos símbolos nos mapas. Todo esse conhecimento vai ajudar bastante o seu trabalho com os alunos na próxima etapa da atividade. Nós temos os estados também, estados Amazonas, Maracos, Maracos e assim por diante. Depois de explicar o mapa, ela mostra a região onde eles vivem. Mostra o estado e o município no mundo. Vamos parar. Está representado, qual é a cor do nosso estado? Rosa. Nós já localizamos o nosso município, que é quem? Belém. Todo mundo já pegou o mapa? Já. Então, vamos localizar o nosso município nos mapas que vocês têm. Vamos escrever no caderno as legendas referentes ao nosso município. Vamos lá. Muito bem. Agora que os alunos aprenderam a ler os mapas, eles podem fazer uma lista de símbolos que representam as características do lugar onde eles vivem. Quem está com o mapa de vegetação, qual é o significado? Floresta Amazônica. Floresta Amazônica, né? Como está representado aqui na legenda o porto? Está representado pelo barco. Pelo barco, né? Mas será que os mapas mostram tudo? Sra, a gente pode colocar a escola? Podemos colocar a nossa escola, sim. Como vocês já viram, que a Daniele perguntou se nós podemos criar um símbolo, tá? Para colocar na nossa escola, para colocar a nossa escola aqui na nossa região. Nós podemos criar, sim, tá? Símbolos para quê? Para a nossa vegetação, para o nosso clima. Podemos criar um símbolo para colocar o quê? O açude, a nossa praça aqui no nosso bar. Então, eu vou distribuir o material para vocês, tá? Vou distribuir o material para cada equipe, eu vou distribuir. Tá? Agora vamos lá, vamos criar símbolos e vamos colocar no nosso mapa. Agora, já dá para entender o que estava acontecendo na sala de aula antes da gente ter voltado no tempo. Lembra que eu disse que os alunos pareciam estar fazendo o recreio na sala de aula? Pois é, pelo jeito você se enganou. Essa aparente confusão é, na verdade, o grande momento do trabalho. Os alunos estão arquivistando no quadro a legenda com os símbolos que eles fizeram para a cidade deles. Os alunos criaram símbolos representativos de aspectos geográficos e os ligaram à cidade de Belém por meio de linhas. Seus alunos também poderão criar símbolos para seu município e localizá-lo no mapa relacionando-os com as legendas correspondentes. Cada grupo vai contar o que cada símbolo representa para nós. Quem quer começar? Jaqueline. A estrada representa as rodovias de Belém. E esse menino representa a população de Belém, o barco, o porto de Belém, o sol, o clima de Belém. Representa as estradas de Belém. Os mapas ensinam muitas coisas. A professora Tereza sabe disso. Tanto que ela aproveitou a atividade dos mapas para ensinar conteúdos de matemática. Vamos ver por outro ângulo? Alguém sabe me responder qual é a distância de Belém até Brasília? Eu sei que é longe. São muitos quilômetros de distância, né? Será que nós podemos medir? Acho que dá para medir a distância do mapa com a regra. Vamos experimentar? O grupo da Jaqueline vai medir a distância entre Belém e Cuiabá. O grupo da Jaqueline vai medir a distância entre Belém e Cuiabá. Veja que a professora está mostrando para os alunos que a distância que eles estão medindo com a régua é a distância em linha. Ela aponta no mapa as curvas que existem no caminho real. A professora Tereza também aproveita os mapas para ensinar aos alunos o que é a escala. A professora enfatiza que existe uma relação proporcional entre as medidas do mapa e as medidas da realidade. Essa relação se chama escala. Mas nós não podemos esquecer a realidade. Que no mapa existe uma escala na cadela de distância por rodovias de Belém até Brasília. São, na verdade, 2.710 quilômetros de distância. Os mapas realmente ensinam muito. E olhando para esse mapa do mundo aí atrás eu lembrei de uma coisa muito importante. A gente divide o país em regiões para entender melhor a nossa realidade. Mas a gente não pode esquecer que as regiões são integradas. Dependem uma das outras. As regiões fazem parte do Brasil. Assim como o Brasil faz parte do mundo. Vamos conferir agora o passo a passo da atividade com os mapas. A atividade começa com a professora pesquisando mapas com diferentes divisões do território brasileiro. Na segunda etapa, a professora leva os alunos à quadra de esportes para mostrar as divisões do espaço de acordo com a finalidade. Na terceira etapa, a professora divide a turma em grupos. Cada grupo compara pelo menos dois mapas diferentes, entendendo o que eles representam e qual o papel das legendas. Em seguida, cada grupo estuda um mapa diferente a partir da legenda. E os alunos associam símbolos às características do local de acordo com os mapas que estudam. A atividade termina com os alunos apresentando as características da cidade a partir das legendas feitas por eles. O que é um cavalo? O que é um cavalo? Aí quando é um dia assim eu tirei uma de pescar no Verupedo. Aí o carro jogou a linha pra lá. Aí eu vejo o peixe, né, puxou pra lá e eu vijei. Aí o peixe vem quando chega em cima o peixe já morto já de dois dias. Agora, incrível que pareça que o anzol rei dentro da boca do peixe. Nossa, Sr. Sebastião, o senhor me lembrou agora uma história de um amigo meu. Imagine o senhor também que ele era pescador, que uma vez ele contou que estava dormindo e viu uma visagem. E essa visagem falou para ele assim, olha, corre que na tua rede tem peixe, mas não mata o maior peixe. Ele foi, chegou na rede e lá estava o peixe mesmo. Oi, professor. Oi, professora. Você acabou de ver aqui que uma história puxa a outra. E que existem muitas maneiras de se contar uma mesma história. Ela mesma acabou de inventar uma a partir da história que o nosso amigo estava contando. E isso tem muito a ver com o que você estudou nas aulas do Pró-Formação. Vamos acompanhar mais uma atividade da professora Tereza e você vai entender porquê. A atividade começa com a professora pesquisando livros na biblioteca da escola. Essa mesma pesquisa pode ser feita numa biblioteca pública ou mesmo em casa. O que importa é encontrar livros com contos de fadas, fábulas e histórias conhecidas pelas crianças, que já foram contadas e recontadas muitas vezes. Mas que livro é esse que parece ter interessado tanto a professora Tereza? Ah, ela está interessada no livro de Guimarães Rosa, Fica Verde no Cabelo, Nova Velha História. E eu sei porque ela escolheu esse livro. A história de Guimarães Rosa, que a professora Tereza estava procurando, também está aqui no seu Guia de Estudo de Códigos e Linguagens da Unidade 6. Aqui está, Fica Verde no Cabelo, Nova Velha História, o conto que você estudou nas aulas do Pró-Formação. E você já sabe como Guimarães Rosa recontou a história de Chapeuzinho Vermelho de uma maneira muito especial. Já deu para entender que a professora Tereza vai trabalhar com os alunos a história de Chapeuzinho Vermelho. A professora Tereza chegou na sala antes dos alunos. Parece que a sala de aula não está arrumada de uma maneira adequada à atividade que ela quer fazer. E ela não sabe como resolver o problema. Quer dizer, não sabia. Bom dia. A solução que a professora Tereza encontrou para realizar a atividade foi arrumar as carteiras em círculo. Quem conhece a história do Chapeuzinho Vermelho? Vamos ver. Nesta segunda etapa da atividade, a professora estimula os alunos para que eles contem, do jeito deles, a conhecida história de Chapeuzinho Vermelho. Oh, que nariz grande! Que boca tão grande! Que detesto você tem, vovó! Veja que ela deixa vários alunos falarem. Cada um vai contando um pedacinho da história. Chapeuzinho Vermelho. Então, ele pegou uma tarifa na floresta, foi chegar primeiro, e foi fechado com o Chapeuzinho Vermelho na casa da vovó. Vovó, que olhos tão grandes que a senhora tem, é para te olhar melhor. Vovó, que olhos tão grandes que a senhora tem, é para te enxergar melhor. Ou é para te cheirar melhor. E muita coisa pode mudar nessa história. Para a vó dele. Aí começou a passar na bicicleta dele. Aí o lobo mau, o lobo mau pegou, pegou os doces do Chapeuzinho Vermelho, a bicicleta dele. Por que vocês estão rindo, hein? Por que o lobo não anda de bicicleta? Mas nós podemos contar essa história diferente, não podemos? Não podemos! Pare um pouquinho. Você viu o que a professora Tereza acabou de fazer? Acho que vale a pena a gente observar esse detalhe com muita atenção. O lobo mau, o lobo mau pegou, pegou o Chapeuzinho Vermelho, a bicicleta dele. E o lobo não anda de bicicleta. Mas nós podemos contar essa história diferente, não podemos? Podemos! Muito bem! A professora Tereza conseguiu fazer com que os alunos percebessem de forma bem natural que é possível e desejável recontar histórias conhecidas de outras maneiras. Agora, ela já pode apresentar para a classe o ponto que ela escolheu. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior, nem menor. Só velhos e velhas, e velhavam homens e mulheres que esperavam. E meninos, meninas que nasciam e gretiam, todos com juízo, suficientemente. Menos uma meninazinha, a que por enquanto. Aquela um dia saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Depois de ler o conto, a professora compara, junto com os alunos, as duas versões. A tradicional e a do Guimarães Rosa. Nesta etapa, os alunos trabalham em grupos. Eles já viram como é possível contar uma mesma história de maneiras diferentes. E chegou lá, a mãe de João olhando também, subiu junto com o João. Aí, o vestido da mãe de João engatou no galho. E ela ficou pendurada e caiu. Então, o João desceu, pegou ela e pôs lá. João... Agora, eles estão escolhendo histórias conhecidas para recontar do jeito deles. Este grupo escolheu a história de João e Maria. Este outro vai trabalhar com o Joãozinho e o pé de feijão. Aqui, o assunto vai ser a branca de neve e os sete anões. E por aí vai. Na última etapa da atividade, os alunos recontam a história que escolheram da maneira que eles querem. Um grupo desenha uma história em quadrinhos. Outro dramatiza a história como numa peça de teatro. Eu não entendo. 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 Este grupo preferiu escrever um texto em prosa para ser lida em voz alta. Então, seu pai percebeu que sua filha estava muito triste, tendo a morte de sua mãe. Já este outro grupo optou por recontar a história em versos. O riso de Maria, o riso do coração. O riso de Maria, o riso de João. O riso de seu pai, o coração. O riso de seu pai, o coração. Sua madrasta não, seu pai bom, sua filha linda do coração. Há sempre um jeito novo de contar uma velha história. Agora vocês vão me dar licença. Eu quero ouvir mais as histórias do meu amigo aqui. Enquanto isso, você acompanha o passo a passo da atividade. Primeiro, você escolhe uma versão diferente de uma história conhecida. Por exemplo, o conto Fita Verde no Cabelo, a versão de Guimarães Rosa, para a história de Chapeuzinho Vermelho. Depois, você estimula os alunos para que eles contem a história conhecida do jeito deles. Em seguida, você lê junto com os alunos o conto que você escolheu antes. Depois, você divide a turma em grupos. E cada grupo escolhe uma história conhecida para recontar. Finalmente, os alunos apresentam uma nova versão da história da maneira que eles quiserem. Hoje, a gente viu a professora Tereza conduzindo uma atividade com mapas. Os mapas ajudam a gente a conhecer o espaço do país. Você já pensou que o ambiente da escola é um mapa recheado de pessoas? É. Na psicologia social, você aprendeu o que as pessoas constroem e transformam o espaço da escola. Mas na escola não existe apenas o espaço físico que as pessoas ocupam. Existe também o espaço da formação, do aprendizado. É isso aí, professor. A sua formação é muito importante para melhorar a qualidade do ensino no Brasil. E também para valorizar a sua profissão. O nosso trabalho termina aqui, mas o seu continua. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.